Alô, alô, quem é? Quem fala? Alô, alô, alô? Oi, quem fala? Quem fala é nóis, é nóis. É nóis quem, doido? É nóis dois. Cê não tem o que fazer não, Jeguenildo. Vai caçar um serviço, Jeguenildo. Eu não, não tenho o que fazer e nem vou caçar um serviço. Cara, eu queria ser assim igual você, velho. Ficar à toa, à toa, sem se preocupar com nada, cara. Invejoso.